Quem é o nosso primeiro amor? É Jesus. O nosso primeiro amor é Jesus. Então, quando você estiver se sentindo distante, quando você estiver se sentindo angustiado, aflito, quando você estiver necessitado, lembre-se do primeiro amor. Aquele que te salvou, aquele que deu a sua vida na cruz e morreu no seu lugar. Aquele que te levou a morrer juntamente com ele, tirou o pecado do mundo, colocou esse pecado do mundo no seu corpo. Ele que não tinha pecado, ele se fez pecado por nós. Ele tomou o seu pecado e levou no seu corpo. Ele deixou esse pecado sepultado e na ressurreição ele te deu e me deu uma nova vida. Essa alegria da nova vida deve ser o nosso caminho aqui neste mundo, deve ser o nosso testemunho. Essa nova vida de Cristo tem que ser de dentro para fora, não é só da boca para fora, mas é no nosso coração. A Bíblia diz que a nossa boca fala do que está cheio do nosso coração, do que nós estamos falando, meus amados. Para onde nós estamos indo e levando os nossos filhos, a nossa família? O que a gente fala tem poder, a palavra de Deus tem todo o poder, mas o que a gente fala também tem poder. O que nós estamos falando aqui diante desse mundo caído? Qual o testemunho que a gente está dando? Pense nisso. Pense nisso. Obrigado.